Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E bom, galerinha, hoje vai acontecer uma coisa muito ruim Vão tentar roubar o meu Sharingan Azul, galerinha Então, meu, se você gosta do meu Sharingan, se você não quer que eles roubem Por favor, deixa o like no vídeo agora, porque é muito importante mesmo, sério Por isso vocês não deixarem o like, infelizmente eles vão pegar o Sharingan Azul, galerinha E vocês sabem as coisas horríveis que uma pessoa pode fazer se ela tivesse Sharingan Azul, né, galerinha Então, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho Se você não quer que essa coisa super ruim aconteça comigo e também com o mundo shinobi inteiro, tá bom? Por favor, galerinha, deixa o like Então é isso aí, eu conto com vocês Ai, meu Deus, que joinho Ai, meu Deus Garoto 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 Ai, meu Deus, quem que tá falhando comigo? Aqui Aqui Meu Deus, quem é você? Você é um fantasma Pera, pera, as suas costas Você é um utiha É esse olho que tá fazendo isso comigo É bem esse olho Não, 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 não Não, calma, isso não é verdade Isso não é verdade, isso não é verdade Calma, 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 calma De bater cabeça É verdade, sim, garoto Meu nome é Uchiha Shisui Este nome Eu já ouvi esse nome Você era amigo do meu tio Do meu tio avô, não é verdade Do Itachi Sim Eu vim aqui te falar Que esse olho vai te trazer uma grande coisa muito ruim, garoto Você não devia ter usado as habilidades desse olho Ai, mas eu já usei agora Eu já usei, eu já usei E agora? Que coisas ruins vai acontecer? Bom Esse olho Ele pertencia A uma pessoa da minha família E todo mundo que estava próximo dele Meio que morreu Porque ele não conseguiu proteger De tanto poder que esse olho tinha Porém, pelo que eu estou vendo O outro só tem um olho Cadê o outro? Pera, pera Você está falando que todo mundo que eu gosto Vai morrer por causa desse olho Não, não, não Eu vou proteger eles Eu vou proteger todo mundo que eu amo O outro olho está com o meu avô Com o Shaski E por que a sua voz é tão parecida com a minha? Bom Eu tinha que me conectar com você de alguma forma, né? Essa foi a única forma que eu achei Pelo nosso chakra Então eu meio que juntei Os nossos corpos, entendeu? Ai, estou começando a entender Tá Mas o meu outro olho Ajuda com o meu avô O Shaski Meu Deus Quantas gerações já passaram Desde a minha morte Mas tudo bem Bom Eu vim aqui te avisar Que muita gente vai querer pegar esse olho E não existe só esse Sharingan diferente Existe de outras cores também Outras cores que são muito fortes Mas esse azul Ele é o mais forte de todos Então tome conta dele E se alguma coisa começar a acontecer Com quem você gosta Ou com você Vai ser meio complicado pra você Mas você vai ter que tirar esse olho de você E vai ter que ficar cego no seu olho Que esse Sharingan está Tudo bem Ai, meu Deus Calma Então você quer dizer que existem mais Sharingans coloridos? Então você quer dizer que existem mais Ei, cadê você? Cadê você? Ah Aquele maldito Aquele maldito Aquele maldito Então realmente Esses dois juntos são verdade Mas eu acho que muitos não existem mais, né? Mas, meu Esses olhos Que tipo de maldição Será que ele estava falando? Eu estou com medo de, sei lá Eu começar a ver Que todo mundo que eu gosto Está, sei lá Está acontecendo coisas ruins Para dar esse Sharingan Eu estou meio que com medo disso Meu Deus Eu não sei muito o que fazer Tá Tudo bem Eu tenho que ser forte Porque agora eu já usei esse olho mesmo, né? Bom A minha permissão Eu tenho que salvar o meu irmãozinho Porque eu sei que ele está muito mal Eu tenho que fazer muita coisa Eu vou fazer muita coisa mesmo Ai, meu Deus Eu não sei nem para onde começar E eu estou com medo de, sei lá Começar a usar esse olho E alguma coisa ruim acontecer, né? Porque eu até hoje não Não usei esse olho para fazer nada Porque se eu não me engano A Chicharinha Azul Ele faz coisa relacionada ao tempo, né? Eu estou com medo de utilizar ele E alguma coisa muito ruim acontecer Ah, isso Tá, não vou utilizar Não vou utilizar Não vou utilizar Bom, tá Eu tenho que achar então Esses Sharingans diferentes Esses negócios diferentes Porque Não sei Pode ser que na época dele Existiam esses Sharingans diferentes Mas eu acho que poucos sobreviveram até hoje, sabe? Tipo assim Muitos já nem existem mais Poucos foram conservados Digamos assim, né? Tá, tudo bem Eu preciso então Falar com o meu pai, tá? Deixa eu ir lá então Ai Ai, 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 ai Ai, ai O meu olho O meu olho Ele desapareceu O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, aqueles gestos Ai Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Ai, eu não vou conseguir lutar Eu estou muito fraco Ai, eu estou muito fraco Eu estou sem o meu Sharingan Ai Ai E agora O que eu faço? 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 Ai Eu preciso enfrentar eles Ai Ai, o meu olho 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 Ai Eu preciso me concentrar Eu preciso me concentrar Eles não foram longe ainda Estão todos aqui Meu Deus Quantos? Meu Deus Meu Deus Quantos? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu Deus do céu Ai, meu olho Ai Meu olho Meu olho Meu olho Meu olho Ai Curema Curema Meu Deus do céu Saruto Calma Você vai conseguir derrotar eles Derrote eles Não concentra seu poder no seu olho Concentra em você mesmo, cara Ali o meu olho Ali o meu olho Eu vi Eu vi Ai Eu preciso recuperar ele Eu preciso recuperar ele Tanto se alguém recupere Ai Ai Meu Deus Ai Ai Peguei de volta Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Isso vai doer muito Isso vai doer muito Ai Meu Deus Meu Ai Pronto Ai Isso doeu Ai Isso doeu Isso doeu muito Tá Tem mais alguns ali Mas agora vocês vão se ver comigo Vocês não deviam ter medido comigo Vocês não deviam ter medido comigo São malditos Meu Deus Caramba Caramba Eles são fortes Deve ser um fortes Preciso tomar cuidado com eles Preciso tomar cuidado com eles Não posso deixar que eles cheguem perto de mim Ah Toma Isso Beleza Ah Meu Deus Eu tô muito fraco Eu tô muito fraco mesmo Ah Beleza Calma que eu tô muito fraco Ai 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 Meu Deus do céu Ai 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 meu Deus Parece que o meu poder Ai Caramba O que aconteceu Eu tô quase desmaiando Mas eu tenho que me manter firme Eu tenho que me manter firme Eu tenho que me manter firme Então realmente O povo vai vir atrás Deixei uma Eu não posso deixar Eles colocarem a mão nele Meu Deus Eu não sei por que Okurama Mas Quando ele tirou meu olho Não sei Parece que meu chakra todo tava junto com ele Bom Esse olho requer muito chakra né Saruto Se você tem muito chakra pra manter ele Quando tira seu chakra vai embora né Então é meio complicado ter um olho tão raro assim né Ai Entendi Mas Ai Eu tô passando mal Ai Tá Tudo bem Eu tenho que me manter vivo Eu tenho que me manter consciente Caramba 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 Tá Tudo bem Mas esse povo tá começando a ficar muito forte E mais uma coisa Saruto Bom Tá Meu Deus Como que eu vou te falar isso Bom Muitas pessoas que aqui em Kage estão sumindo Saruto Muitas mesmo Muitas mesmo Então cuidado Você pode encontrar gente Com que alguém cai diferente Atrás desses seus olhos Então tome muito cuidado Muito cuidado mesmo Tá bom Saruto Coitado Não vai fazer nenhuma besteira Tá bom Porque essas pessoas são muito poderosas E elas tão sendo modificadas Tá bom Tá Tudo bem Meu Deus do céu Tá Então deixa eu ver o que a gente tem que fazer A gente tem que achar esses dois Jutos novos A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas Chega em Kage Não As que estão desaparecendo E treino pro exército do Momoshiki E a gente tem que salvar o meu irmãozinho Né São essas três coisas Que tem que fazer E depois Derrotar o Momoshiki E depois a gente pode Ficar em paz Finalmente na vila Né Então é isso que a gente tem que fazer Tá Tudo bem Deixa eu então falar com o meu avô Você acha que Que eu preciso falar um negócio pra ele Sobre aquele olho que eu achei Eu acho que ele não vai nem acreditar né Ai meu Deus do céu Acho que ele nem reparou que eu pus ele aqui Acho que ele nem reparou que eu pus ele aqui Ih Tá Tudo bem Deixa eu ver se eu encontro o meu avô Se eu não encontrar eu vou voltar aqui Quando eu voltar Ele deve tá aqui já Tá Deixa eu ir lá achar ele então Então Kurama Existe um mundo Desse Sharingan meu Meu Deus do céu Eu não sabia que existia Um mundo só do Sharingan Meu Deus do céu Sim É um mundo Um mundo poderoso Se você coloca alguma pessoa Em algum Genjutsu Ela vai pra aquele mundo Saruto Então você pode Trazer qualquer pessoa Daquele mundo Coloca qualquer pessoa Num Genjutsu E ela vai parar Naquele seu mundo Que lá Vai passar milhares E milhares de anos Mas aqui na terra Vai passar apenas Alguns segundos É meio que uma morte Muito lenta Essa é uma das habilidades Do seu Magikyo Sharingan Saruto Então Se eu quiser derrotar Algum inimigo É só eu jogar Naquele mundo Do Sharingan azul Que automaticamente Ela vai acabar morrendo Sim Saruto Mas cuidado Cuidado O que quiserem Será que eu vou conseguir Então qualquer pessoa Que eu jogar Nesse Genjutsu Ela automaticamente Vai pro meu mundo No Sharingan azul E ela automaticamente Vai ser morta Meu Deus do céu Eu preciso estudar Agora As novas habilidades Desse Magikyo Sharingan Desse Magikyo Desse Magikyo Desse Magikyo